Evangelho de Marcos, capítulo 2 Evangelho de Marcos, capítulo 2 Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de número 5 Diz assim Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que eu tenho, que todos nós temos De ler a sua palavra Pai, muito obrigado por essa oportunidade que todos nós temos De refletir na sua palavra Eu peço que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor Pai, ao longo desta semana estive orando e pedindo entendimento sobre esse texto E eu peço que aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração O Senhor venha comunicar a sua igreja também, Pai As minhas palavras sejam claras A minha comunicação seja clara A palavra do Senhor penetre no coração de cada um aqui E o teu Espírito convença a todos aqueles e aquelas que precisam ser convencidos Em nome de Jesus Pai, dirige-nos Pai, inspira-nos Pai, em nome de Jesus, se necessário for Exorta-nos Consola-nos, meu Pai Em nome de Jesus Para a tua glória Amém O Evangelho de Marcos Registra Este grande e importante episódio A cura de um paralítico Mas antes de nós falarmos Propriamente da cura deste paralítico Eu quero pensar com vocês No que envolve esse texto Possivelmente narrado Pelo apóstolo Pedro Marcos está escrevendo A partir de tudo aquilo que Que ele testemunhou Que ele ouviu A partir daquele que testemunhou Os grandes milagres do Senhor Pedro Inicialmente A gente consegue perceber Antes de falar do texto Uma diferença enorme No capítulo 1 E no capítulo 2 do Evangelho de Marcos Diferença esta Que nos Que nos faz pensar No tipo de mensagem Que o O Marcos está aqui Apresentando Para Para esses nossos irmãos O capítulo 1 do Evangelho Descreve de maneira Poderosa Algumas Apresentações Algumas narrativas Algumas histórias Envolvendo O Senhor Jesus Quando Ele Manifesta O seu poder Ou como De alguma maneira Especial Deus Visita Ao próprio Jesus Em momentos Importantes Nós temos aqui No Evangelho Um momento Em que Jesus está sendo Batizado pelo Batista E de repente Uma voz Dos céus É ouvida E esta voz Diz Este é o meu Filho amado Em que eu me Compraso Mas No mesmo momento Que nós temos O capítulo 1 Revelando Grandes coisas A respeito Do poder Do Cristo A respeito Do que ele Veio fazer As suas obras No capítulo 2 Nós temos Uma grande Oposição Que já Se levanta Contra o Cristo E o seu Ministério Uma grande Oposição É Começa A surgir Nos detalhes Do capítulo 2 E no encerramento De cada História De cada Perícope Que está sendo Aqui descrita Você vai Perceber Uma oposição Implícita Aqui no Próprio texto Essa diferença Eu acredito Que seja Justamente A mudança E a inclusão De novos Novas Personagens No texto Gente Gente Religiosa Gente Empobrecida E diminuída Por suas Convicções Legalistas Convicções Cruéis Que tinham Como objetivo Primeiro Fazer Com que Gente Diminuísse E a religião Estivesse Acima Das próprias Pessoas E quando Eu percebo Então Esta Diferença No capítulo 1 Do evangelho De Marcos E no capítulo 2 Um evangelho Revelando A grandeza De Deus Capítulo 1 Revelando A grandeza De Deus E o capítulo 2 Apresentando Esta Esta oposição E me parece Que Deus Falando Com os homens E mostrando Uma outra Posição Que é uma Posição Em favor Da vida Eu começo A entender Deus Trabalhando E a revelação De Marcos Surgindo No texto Dizendo Deus É aquele Que favorece A vida Deus É aquele Que coloca O ser humano Acima De todas As coisas Que o homem Supostamente Coloca Deus Valoriza A vida Deus Valoriza O ser humano E a Bíblia Então vai descrever Esse texto Que Jesus Está voltando Para Cafarnaum E chegando Em uma casa Que nós não sabemos Se é A casa Sua própria família Ou é a casa Do Pedro E aí tem uma Discussão Quanto a Que casa Que era esta Nós não sabemos Exatamente De quem era A casa Mas o fato É que ele Ele está Reunido Em um lugar Em que alguma Coisa Começa a acontecer E aí eu te convido A acompanhar A leitura Por favor Do capítulo 1 Capítulo 2 Versículo 1 Do evangelho De Marcos O texto O texto vai dizer Assim Dias depois Entrou Jesus De novo Em Cafarnaum E logo Correu Que ele Estava Em casa Ficaram Sabendo Que ele Estava Em casa E muitos Afluíram Para ali Tantos Que nem Mesmo Junto A porta Eles Achavam Um lugar E ele Anunciava-lhes A palavra É interessante Que Nesta Apresentação E Diferença Entre um capítulo E o outro capítulo A gente vê o Cristo Então Aproveitando Uma grande Oportunidade Assim ele sempre Fazia De ensinar E anunciar A palavra Anunciar As verdades Do reino De Deus Jesus Jesus está aqui Ensinando Estes homens Que Que estão Enchendo Uma casa Porque queriam Ouvir Alguma coisa Queriam Ouvir Algo Que viesse Dele Os homens Acompanham Jesus Onde quer Que ele Esteja As pessoas Vão Atrás dele Onde quer Que ele Vá E o texto Vai dizer Que Este local Esta casa Fica Tão cheia Tão cheia Que não Era possível Chegar Próximo A entrada Da porta Porque O lugar Já tinha Já tinha Chegado A sua lotação A sua lotação Máxima Meus irmãos A mensagem De Jesus Ela sempre Atraiu Pessoas A mensagem De Jesus Ela sempre Mexeu com Gente Necessitada Da mesma Forma A mensagem De Jesus Ela também Sempre Sempre Despertou O interesse Dos curiosos E sempre Despertou A raiva Dos religiosos A mensagem De Jesus Continua Despertando Interesse Em um monte De gente E que mensagem Que era esta Que o nosso Cristo Anunciava Que despertava O interesse Nas pessoas Em dizer Eu quero ouvir O que este homem Tem a dizer O capítulo 1 Vai dizer Que mensagem Que é esta Vamos ver lá O versículo 14 E entender Que mensagem Que é Esta que Jesus Anunciava Que despertava Interesse E fazia com que Gente de todos Os lugares Viesse até ele Enchendo uma casa Porque queria Ouvir O que ele tinha A dizer O verso 14 Diz assim Depois de João Ter sido preso Foi Jesus Para Galileia Pregando O evangelho De Deus Verso 15 Dizendo O tempo Está cumprido E o reino De Deus Está próximo Arrependei-vos E credes Nas boas novas Credes No evangelho Veja Veja A mensagem Do Cristo Que no testemunho Do Marcos A partir das Palavras Do Pedro E de outras Pessoas O evangelho A mensagem Que as pessoas Estão perseguindo A mensagem Que as pessoas Estão querendo Ir ouvir A palavra Que as pessoas Estão querendo Escutar Que mensagem Que era esta O reino De Deus Está próximo O tempo Está cumprido Arrependei-vos E crede No evangelho Que mensagem Que desperta Tanto interesse É esta Meus irmãos Porque Se nós Olharmos Para o nosso Contexto Século 21 Em que ela Nos atrai O que essas Palavras Tem de tão Especial Que nos Atrai Arrependei-vos Opa, pera lá Eu não quero Deixar de fazer As coisas Deixar de fazer Aquilo que eu gosto Arrependei-vos Eu não quero Mudar de direção A vida é boa Da forma Com que eu levo Arrependei-vos Porque É chegar Do reino Dos céus Mas eu não estou Pensando em reino Dos céus Eu estou Pensando na minha Vida No meu aqui E no meu agora Que mensagem Que é essa Que despertou O interesse Em tanta gente Meus irmãos Eu ouso Aqui dizer Esta é a mensagem Que continua Despertando interesse Em gente Como eu E você Porque nós Estamos aqui Porque o evangelho Fez tanto sentido Para nós Que a gente Passou a entender Que não existe Nenhum outro caminho Que não seja O caminho Em que o Cristo É o Senhor Das nossas vidas Não existe Nenhum outro caminho Em que a gente Queira estar Que não seja Este caminho Em que a palavra De Deus Nos penetra Nas nossas Entranhas Ela modifica E altera O curso Da nossa vida Não existe Outra palavra Não existe Outra mensagem Que faça Tanto sentido Quanto esta Porque ela Mexe com os nossos Valores E ao mexer Com os nossos Valores A gente diz Senhor Faça a tua obra Porque eu reconheço O miserável homem Que eu sou Eu reconheço Que tipo de gente Eu sou Não é uma mensagem Atrativa Mas é uma mensagem Que o Espírito Santo Vem e nos convence Do nosso pecado E mostra E nos revela A justiça Do nosso Deus E a sua bondade E a sua misericórdia Nós temos A grande felicidade Meus irmãos De ter acesso A esta palavra Que nos convence Que nos dirige Que nos inspira Que nos direciona Que nos motiva Que nos corrige Que endireita Os nossos caminhos Nós temos Esse privilégio Só que É importante Eu pensar Com vocês Aqui nessa noite Que esse texto Sagrado Os evangelhos Os evangelhos De Jesus Os evangelhos Que contam E falam Das boas Novas Do reino De Deus Esse evangelho Retrata A imagem Do nosso Cristo Se nós Tivéssemos Aqui Apenas Os textos Do novo Testamento As cartas De Paulo As cartas De Pedro As cartas De João As cartas Do novo Testamento Elas Serviriam Para que a gente Entendesse Que tipo De De vida Que um cristão Deve ter Qual o tipo De comportamento Que a igreja Deve ter Diante da sociedade O que ela Deve aguardar Do reino De Deus Se somente As cartas Existissem Para nós A gente Aprenderia Sobre Apenas Como viver Mas os evangelhos De Jesus Eles Retratam A biografia Do nosso Cristo E nos Permite Pintar Um quadro Em que o Cristo É esse Cordeiro De Deus Que veio Para tirar O pecado Do mundo A gente consegue Enxergar o Cristo Nas páginas Do evangelho E por meio Do evangelho Essas boas Novas Penetram Em nosso coração E a gente tem A revelação De uma pessoa Não de uma Ideia A gente tem A revelação De uma pessoa Não de uma Ideia A gente tem A revelação De alguém Que pode Transformar A nossa Vida Por completo E o Marcos Teve a honra De pintar O rosto De Jesus Falando Dessas boas Novas Duradouras Mas voltando Ao texto A casa Em que Jesus Estava Em Cafarnaum Estava Cheia Para que Homens E Mulheres Pudessem Ouvir Os seus Ensinamentos Não havia Mais espaço Nem junto A porta Nem Corredor Em outras Palavras Quem Estava No culto Estava Quem Chegou Chegou Mas a partir De agora Nós vamos ter Uma cena Que ela deve Servir Para nós De lição E De inspiração Porque o verso 3 do capítulo 2 vai nos dizer Assim Alguns homens Foram ter com ele Conduzindo Um paralítico Levado Por Quatro Homens Alguns Deles Foram ter Alguns Foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado Por Quatro Homens Meus irmãos Por si só O texto já fala Conosco A condição Desse paralítico Era Complicadíssima Embora ele Merecesse misericórdia Ele era visto Como alguém Desprovido De misericórdia De Deus A sociedade Deveria olhar Para este Homem Com misericórdia Mas Os Religiosos Da sociedade Olhavam Para o paralítico Como um homem Desprovido Da misericórdia De Deus Porque Eles Entendiam Que a sua Doença Era o salário Do seu Pecado Esse era o Conceito Você Nasceu Doente Você Pecou Você Ficou Doente Você Pecou O próprio Cristo É indagado A partir Dessa ideia Lá no evangelho De João Capítulo 9 Versículos De número 1 E 2 Em que um cego De nascença Aparece Num episódio Que está sendo Narrado Pelo João E aí os discípulos Vão virar Para Jesus E vão dizer assim Mestre Quem foi Que pecou Foi ele Ou foram Seus pais O pecado Na consciência Judaica Ou consciência Dos religiosos Consciência Daquele povo Era A razão Pela qual Muitos homens E mulheres Estavam Doentes Então a pergunta Que está sendo Feita lá No evangelho De João É uma pergunta Que está Intrísica Em todo O ambiente Daquele Período Você está doente Quem foi que pecou Foram Seus pais Ah você pecou Porque foi você Que A doença É resultado Do seu pecado E aí Jesus Vira para Seus Discípulos E diz Não não Nesse pecado Não 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 tem pecado Isso aconteceu Para que A glória de Deus Se manifestasse Não tem pecado Aqui Então O texto Está Dialogando Com esse Contexto Em que um homem Está sendo Carregado As pessoas Olham para ele Com misericórdia Mas a sociedade Religiosa Diz Ele não teve Misericórdia De Deus Porque Deus O puniu Deus Desgraçou A vida Dele Ele é Um Desgraçado Ele é Alguém Desprovido De graça Desprovido De Saúde Isso é Consequência Esse homem Então está Sendo carregado Mas Independente Da sua Condição O episódio É importante Para nós Porque são Quatro Homens Que não estão Dando a Mínima Para essa Realidade Religiosa São Quatro Homens Que não estão Dando a Mínima Porque os Outros Estão Dizendo E a cena É impressionante Gente Porque eles Estão Pegando Um Excluído E colocando Eles Até uma Posição Em que o Desejo Deles É que ele Venha se Tornar Incluído Eles Pegam Alguém Excluído Para Tentar Levar Até aquele Que detém As palavras De vida E que pode Fazer Alguma Coisa Pouco Importa A imagem Que isso Estava Sendo Desenhada Pouco Importa A imagem Que isso Estava Sendo Desenhada Para as Pessoas Que estavam Vendo Aqueles Quatro Homens Segurando Aquele Paralítico Naquele Pedaço De pano Pouco Importava Mas a Cena É intrigante A cena É Impressionante Porque Embora Esse Homem Tenha Tenha Nascido Desta Maneira Ou Tornado Se paralítico Que nós Não sabemos Alguém Está querendo Colocar Ele Aos pés Do Cristo Que tem As palavras Que revelam O reino Dos céus Que revelam O reino Dos céus Para alguns Que percebiam Aquela cena Talvez a mensagem Que aquilo tudo Transmitia Era uma mensagem De inspiração Uma mensagem De inspiração Porque A cena No mínimo Ela levava Nos Ou nos Leva A perceber Uma demonstração De amizade Fiel Uma demonstração De amizade Fiel Uma demonstração De amizade Pura Uma demonstração De amizade Desinteressada Daquilo Que é material Uma manifestação Uma demonstração Pública De que tem Gente ainda Que se interessa Pelo ser humano Mesmo aqueles Que estão Desprovidos De capacidade Ou da possibilidade De andar E chegar Em algum lugar E aí Essa imagem Me leva a uma Pergunta Para fazer aqui Para todos nós Nessa noite Quem nós temos Carregado E demonstrado O amor de Deus Quem nós temos Carregado E demonstrado O amor de Deus Com quem Nós demonstramos Uma amizade Fiel E desinteressada Quem a gente Ajuda Quem a gente Ajuda De modo que a nossa Mão Esquerda Não saiba O que fez A direita Quem nós Ajudamos Quem de fato Nós temos Se interessado Para estender As mãos Quem são Essas pessoas Quem são Essas pessoas Esses quatro Amigos Eles Eles se unem Para levar Esse paralítico Sabendo que Que o Jesus De Nazaré Poderia de fato Curá-los Quatro homens Carregando O enfermo Quatro homens Que fizeram Suas pernas As pernas Deste Paralítico Que fizeram Com que A sua solidariedade Alcançasse níveis Altíssimos É tão Interessante Esse episódio Porque Esse episódio Vai revelar Uma fé De homens Simples Desconhecidos Porque a bíblia Não vai falar Mais nada Sobre eles Quem eram Eles Quem foram Eles Eles foram Quatro amigos Quem foram Eles Quem são Esses anônimos Do texto São apenas Magda Quatro amigos Que manifestaram Uma fé De aspecto Comunitário Quatro amigos Interessados Interessados Pelo sofrimento De alguém Desprovido Da misericórdia De Deus Segundo o conceito Daquela sociedade Alguém Desprovido Da misericórdia De Deus Segundo o conceito Daquela sociedade Quem eram Esses homens Quem somos Nós Quem somos Nós Qual é O nosso Interesse Pela vida Porque nós Servimos Um Deus Que valoriza A vida Esses quatro Homens Estão Exercendo Do amor E não A condenação Se a Enfermidade Era a Consequência Do pecado Para eles Não importava Porque o Cristo Era a Revelação Da graça De Deus Que roube Com o pecado E é lá Que nós Vamos É lá Que nós Vamos Ele é Pecador É lá Que nós Vamos Levá-lo E aí O verso 4 Vai nos Dizer assim Do capítulo 2 Do evangelho De Marcos E não Podendo Aproximar-se Dele Por causa Da multidão Gente Presta atenção Na imagem Descobriram O Eirado O telhado No ponto Correspondente Ao que ele Estava E fazendo Uma abertura Baixaram O leito Em que ele Jazia Em que jazia O doente Gente Veja A ideia A capacidade Destes homens O envolvimento Destes homens Com uma Causa De pegar Esse paralítico De caminhar Com ele Pela cidade E aí Eles se deparam Com a porta Da casa Lotada De gente Eles veem A possibilidade De um acesso Pela lateral Da casa Sobem Até a casa E eu fico Imaginando A engenharia Desses quatro Homens É aqui que ele está Não, não Mais para a direita É aqui que ele está Não, não, não Mais para a esquerda É aqui que ele está Não, mais para a frente É aqui que ele está O texto vai dizer Que eles desceram Eles descobriram O ponto exato Em que Jesus Estava Eu não sei Quanto tempo Levou para eles Descobrirem Onde é que o Cristo Estava Mas eles fizeram isso Eles foram Bons Determinados Eles tiveram A ousadia De ir Até onde O Cristo Estava Mas não Para eles Descerem Não Para eles Pularem Na cena E Dizerem Oh Nós estamos Aqui Somos Quatro Amigos Nós Viemos Aqui Trazer O paralítico Nós Somos Os caras E se Dê Cura Ele O texto Vai dizer Que Esses homens Pegam Por uma corda E começam A descer O paralítico No lugar Exato Onde Estava O Cristo No lugar Exato Onde Estava Jesus Meus Irmãos Eles Compreendem A necessidade E com Essa Compreensão De necessidade Surge A capacidade De superar Obstáculos Eles Compreendem A necessidade De quem É a necessidade Nossa É do amigo Diante Da necessidade Do amigo Nós temos Uma impossibilidade Qual Que é Entrar Na casa Tem gente Para tudo Quanto É canto Todos Vieram Aprender Então Diante Desta Necessidade Que surge A impossibilidade Eles Vão Ter Que Agora Superar O Obstáculo Que É Colocado Diante Deles Isso Me Faz Entender Que As necessidades Que surgem Ao longo Da vida São oportunidades De você Superar Certos Obstáculos Que vão Surgir Ao longo Da vida Porque se esses homens Fossem Exatamente Como nós Somos Às Vezes Covardes Desistentes Cheio De lógica Eles Teriam Parado Na primeira Tentativa Porque a gente Assim A gente Para Na primeira Tentativa E surge Um obstáculo O que a gente faz Para Volta Não Continua Não E aí A gente Transfere Para Deus Dizendo assim Deus Quis Assim Se Ele Quiser Ele Que Vai Abrir A Porta Deus Quis Assim Deus Fez Assim E Nem todas As coisas Deus Vai Resolver Para nós E bate Pronto Gente Nem todas As coisas Deus Vai fazer Ao nosso Favor De bate Pronto Abrir Uma Porta Ora Se aqueles Homens Tinham Fé Não era Só se Ajoelhar Em qualquer Lugar E fazer Uma oração E ser Curado Na nossa Concepção Às vezes Preguiçosa Porque a gente A gente Acaba levando O evangelho Preguiçoso Não Não É só Fazer Uma oração Aqui Que está Tudo Certo Deus Vai Ouvir Do mesmo Jeito Se eu For Lá No culto Se eu For E pedir Oração Para o Santo Pastor Wagner Deus Vai Fazer Não Pode Lá Na minha Casa Deus Vai Ouvir Eu Concordo Deus Vai Ouvir Mas a gente Transforma Isso Uma Mera Às vezes Uma Grande Desculpa Porque a gente Não quer Ter Nenhum Tipo De Esforço E a gente Entende Essa Fé Como Essa Coisa Light Relaxada E aí Esses Homens Que poderiam Ter Orado E Levado Para o sacerdote Sei lá Para quem Procurado Alguém Dito Assim Será que Jesus Pode curar Deus Cura Aqui O nosso Amigo Eles Não Eles Vêm Um obstáculo Eles Superam Eles Vão Até O Cristo Por 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 Alguns Obstáculos Que Vão Aparecer Na Sua Vida Não É Para Você Desistir Não Não É Para 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 Não É Para Você Buscar Alternativas E Superar Irmão Busca Alternativas Supere Supere Existem Boas Surpresas Após A gente Superar Certos Obstáculos Nas Nossas Vidas E Quando Eu Pensava Nessa História Que é Uma História De Superação Eu Me Deparei Com Uma Ilustração Que Fala Sobre Superação E Talvez Sirva Para Você Aqui Nessa Noite Conta-se Que Um Rei Que Viveu Num País Além Mar Há Muito Tempo Era Um Rei Muito Sábio E Esse Rei Não Poupava Esforços Para Ensinar Bons Hábitos Ao Seu Povo E Frequentemente Ele Fazia Coisas Que Pareciam Estranhas E Às Vezes Inúteis Mas Tudo Que Ele Fazia É Para Ensinar O Seu Povo A Serem Homens E Mulheres Trabalhadoras Trabalhadores E Cautelosos E Ele Dizia Assim Ele Dizia Assim Nada De Bom Pode Vir A Uma Nação Cujo Povo Reclama E Espera Que Os Outros Resolvam Seus Problemas Eu Vou Repetir As Palavras Desse Rei Nada Pode Vir A Uma Nação Cujo Povo Reclama E Espera Que Os Outros Resolvam Seus Problemas E Aí Uma Noite Enquanto Todos Dormiam O Rei Colocou Uma Enorme Pedra Na Estrada Que Passava Pelo Palácio E Depois Ele Foi E Se Escondeu Atrás De Uma Cerca E Esperou Para Ver O Que Acontecia E Aí Primeiro Veio Um Fazendeiro Com Uma Carroça De Sementes Que Levava Para Moagem Na Usina E Aí O Fazendeiro Vendo Aquela Pedra Ele Disse Quem Já Viu Tamanho Descuido Se Se Ele Contrariado Enquanto Ele Desviava A Carroça E Contornava Aquela Grande Pedra Colocada Pelo Rei E Ele Continuou Dizendo Porque Esses Preguiçosos Não Mandam Retirar Esta Pedra Da Estrada E Continu Reclamando Da Inutilidade Dos Outros Mas Sem Ao Menos Tocar Ele Próprio Naquela Pedra Logo Depois Vem Um Jovem Soldado Cantando Pela Estrada A Longa Pluma De Sua Seu Cap Ondulava Na Brisa E Uma Espada Reluzente Pendia Na Sua Cintura E Ele Pensava Na Maravilhosa Coragem Que Mostraria Na Pedra Mas Tropeçou Nela E Se Estatelou No Chão E Ele Ergueu Se Sacudiu A Poeira Da Roupa Pegou A Espada Enfurecido E Começou A Incessantemente Bater Naquela Rocha Incessantemente Ele Começou A Bater Na Rocha Mas Ele Também Se Afastou Sem Pensar Uma Única Vez Que Ele Próprio Poderia Retirar Aquela Pedra E Assim Aconteceu O Dia Inteiro Todos Que Passavam Ali Na 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 Estrada Reclamavam E Resmungavam Por Aquela Pedra Que Estava No Meio Do Caminho Mas Ninguém Tocava Na Pedra Ninguém Finalmente Quando a noite Caiu A filha Do moleiro Passou Por lá E era uma Menina Muito Trabalhadora Só que Estava Muito Cansada Porque Desde Cedo Ela Trabalhava No moinho Mas Ao Ver A pedra Ela Disse Disse A si Mesma Já Está Escurecendo Alguém Pode Tropeçar Nesta Pedra E Ferir-se Gravemente Eu Vou Tirá Ela Do Caminho E Ela Tentou Arrastar A pedra Aquela Pedra Pesada Puxou De um Lado Do Outro A moça Empurrou 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 Inclinou E Conseguiu Retirar A pedra Do lugar Para Sua Surpresa Quando Ela Tirou A pedra Do lugar Ela Encontrou Uma Caixa Debaixo Da pedra E Ela Ergueu A Caixa Era Pesada Porque Ela Estava Cheia De Alguma Coisa Havia Na Tampa Os Seguintes Dizeres Esta Caixa Pertence A Quem Retirar A Pedra Ela Abriu E Descobriu Que Estava Cheia De Ouro Aí O Rei Apareceu E Disse Com carinho Para aquela Mulher Minha Filha Com Frequência Encontramos Obstáculos E Fardos No Caminho Podemos Reclamar Em alto E Bom Som Enquanto Nos Desviamos Deles Se Assim Preferirmos Ou Podemos Erguê-los E Descobrir O Que Eles Significam A Decepção Normalmente É O Preço Da Preguiça Então Rá O Sábio Rei Montou No Seu Cavalo E Com Delicado Boa Noite Se Retirou Isso Nos Ensina Algumas Coisas Podemos Reclamar Em alto E Bom Som Dos Obstáculos Que Surgem Ao Longo De Nossas Vidas E Nos Desviarmos Dele Se Nós Preferirmos Ou Nós Podemos Simplesmente Erguê-los E Descobrir O Que Eles Significam Você Tem Escolhas Continuar E Tentar Ou Desistir Continuar E Tentar Ou Desistir Continuar E Tentar Ou Desistir Foi o que Esses Quatro Homens Fizeram Eles Se Depararam Com Um Problema Mas Eles Perceberam Uma Escada Lateral Foram Até O Telhado Viram Onde O Cristo Estava E Ali Eles Iniciaram Esse Processo De Descer O Paralítico Até Onde Cristo Estava E Aí Nós Chegamos No Verso 5 Do Capítulo Que Nós Lemos Que Jesus Vai Dizer Assim Vendo Lhes A Fé A Fé De Quem Do Paralítico Ou Dos Quatro Amigos No Texto É A Fé Dos Quatro Amigos Vendo Lhes A Fé Jesus Disse Ao Paralítico Filho Os Teus Pecados Estão Perdoados Meus Irmãos Jesus Enxerga Nesse Momento A Fé Desses Quatro Amigos Diante Deste Atto Altruísta Diante Deste Atto Em que Eles Estão Se Mobilizando Para Levar O Seu Amigo Até A Presença Do Cristo Não Importava O Que Viesse Pela Frente Eles Queriam Levar O Amigo Até O Cristo E Nesse Momento Jesus Está Agindo De Maneira Profunda Na Vida Deste Homens Porque Quando Jesus Olha Para Este Homem O Paralítico E Diz Filho Ele Dá O Direito Deste Homem De Ser Chamado Daquilo Que A Sociedade Não Entendia Que Ele Poderia Ser Chamado Filho De Deus Filho Ele Tem Ele Tem Pertença Ele Faz Parte De Um Grupo De Uma Casa De Uma Família Que É Isso Que O Cristo Faz Com A Gente Quando Nós O Recebemos A Gente Faz Parte De Uma Família De Uma Comunidade Nós Acabamos Encontrando Um Local Em Que Nós Nos Chamamos De Irmãos E De Amigos Primeiro Filho Filho E Aí Jesus Vai Atacar O Mal Pela Raiz Se A Doença É Causada Pelo Pecado Filho Os Teus Pecados São Perdoados Os Teus Pecados São Perdoados Estão Perdoados Nesse Momento Em Que O Arrependimento Toma Conta Deste Homem A Manifestação De Fé Dos Amigos Está Envolvida Neste Episódio Essa História Passa Nos Revelar Outros Acontecimentos Outras Cenas Porque A Gente Vai Conseguir Identificar Essas Cenas A Partir Do Verso 5 Com Muita Coisa Que Acontece Nossos Dias Atualmente Porque Se Por Um Lado A Gente Identifica É A Fé Desses Quatro Homens Por Outro Lado A Gente Também Passa A Identificar Os Tipos De Pessoas Que Se Reúnem Nessas Reuniões Em Que O Cristo É O Centro Em Que O Cristo Está Sendo Apertado E Perseguido E Aqui Eu Consigo Ver Alguns Grupos De Pessoas Nesse Texto O Primeiro Grupo De Pessoa Que Está Aqui Intrínseco Nesse Texto São Aqueles Que Se Aproximavam Para Simplesmente Aprender Do Próprio Jesus Ele Ensinava E Tinham Pessoas Que Queriam Aprender O Que Exatamente Ele Ensinava Na Igreja A gente Se Depara Com Esse Tipo De Gente Gente Que Vem Para o Culto Porque Quer Aprender O Que Jesus Tem A Ensinar Gente Que Vem Para o Culto Porque Quer Aprender O Que Jesus Tem A Ensinar Talvez Você Seja Um Desses Que Entrou Aqui Nessa Noite Sedento Para Aprender O Que Jesus Tem A Ensinar Esse é o Primeiro Grupo Que Está Aqui Nesse texto O Segundo Grupo Que Está Aqui Nesse texto São Aqueles Que Estavam Na Reunião Dentro Da Casa Para Ver Para Encher A Casa Para Obstruir A Porta Apenas Para Que Ninguém Entrasse Era A gente Que Mal Sabia O Que Estava Fazendo Ali E Às Vezes Nós Temos Pessoas Assim Dentro Da Igreja Que Mal Sabem O Que Estão Fazendo Aqui Dentro Elas Vem Vieram Porque Assim É Desde Sempre Aprenderam Com Os Pais A Mãe Ensinou A Tia Ensinou A Sogra Mandou A Esposa Mandou Está Todo Mundo Mandando Então Ele Está Ali Por Porque Alguém Mandou Que Ele Estivesse Então Ele Não Sabe Exatamente Por Que Está Mas Ele Está E Às Vezes As Igrejas Estão Cheias De Pessoas Assim Gente Que Que Está Nas Que Serve Apenas Para Ocupar Espaço Nas Portas Mas Não Sabe Exatamente O Que Está Fazendo Num Culto Não Sabe Exatamente O Que Está Fazendo Numa Reunião Nós Temos Outro Grupo De Pessoas Aqui Que São Aqueles Que Se Aproximavam Que Estavam Na Reunião Mas Não Traziam O Coração Eles Iam Para o Culto Levavam A Bíblia Levavam A Caneta Mas Deixavam O Coração Em Casa Quem Eram Esses O Texto Vai Dizer Que Tem Um Grupo De Gente Sentado Na Primeira Fileira Que São Os Religiosos Os Fariseus Que Estavam Lá Sentadinhos Enquanto Gente Estava Se Apertando Na Porta Os Fariseus Estavam Lá Sentadinhos Não São Pelo Amor De Jesus Não Tem Nada Alguns Cutucando Aqui Não Tem Nada A Ver Com Quem Está Sentado Aqui Não Mas O Texto Vai Dizer Que O Texto Está Dizendo Isso Eles Estavam Sentados Na Reunião Mas Onde Estava O Coração Deles Eram Pessoas Que Foram Para Reunião Para Julgar O Cristo Criticar O Cristo Achar Condenação Em Relação Que Ele Estava Fazendo Analisar A Sua Mensagem E Depois Sair Falando Dizendo Ele É Herange Ele É Filho Do Belzebu Ele Expulsa Os Demônios Espíritos Porque Ele Tem Parte Com Belzebu As vezes A Gente Que Está Aqui Na Reunião A Gente Que Está Aqui Na Igreja É Gente Que Está No Culto E Que Deixa O Coração Em Casa E Deixa O Coração Em Casa E Vem Para Olhar E Vem Para Criticar Vem Para Falar Da Esposa Do Pastor Vem Para Falar Do Pastor Vem Para Criticar O Irmão Que Faz Tempo Que Não Vem Na Igreja E Encontra Irmão Na Porta Pensei Que Tinha Desviado Que Boa Recepção Que Boa Recepção Camarada Está Um Tempão Sem Aparecer Aí Aparece Aí O Abençoado Que Bom Pensei Que Boa Recepção É A gente Que Vem Para Analisar A pregação E dizer Poxa Pastor Eu acho Você está Precidando Aprender Que Tem Uns Pregadores Novos Motivacionais Estão Estourando Eu acho Que você Precisa Fazer A Mesma Coisa Colocar Uma Luz Baixa Aqui Uma Meia Luz Pregar Sentado Trazer Aquelas Mensagens Motivacionais Alegrar O meu Coração Porque Essa sua Mensagenzinha Cheia Com água Com açúcar Não está Dando mais Não Pastor E olha Que eu Vim aqui Já há Dez Anos E te Aguento Há Dez Anos Pastor Tem Gente Que é Mais Tempo Que isso Corajosa É Gente Que veio Para o culto Mas Deixou O coração Lá Em casa Deixou O coração Dentro De casa Onde está O teu coração Nessa reunião De hoje Onde é que está O seu coração Nessa reunião De hoje Onde você Colocou ele Você trouxe Consigo Esses homens Estavam lá No meio Sentadinhos Ouvindo Ouvindo O que Jesus Estava Ensinando E a medida Que Jesus Falava Eles Anotavam Heresia Heresia E aí Quando Jesus Falou Perdoados São os Teus Pecados Heresia Porque Só Deus Pode Perdoar Pecados E aí Jesus Olha Para eles E diz Eu sei Que se Passa Dentro Dos Seus Corações Eu sei O que vocês Estão Pensando Eu sei Exatamente O que vocês Estão Pensando Eu sei O que vocês Estão Pensando Sabe Sei Eu sei O que vocês Estão Pensando Besteira O que é mais fácil Dizer Perdoado São Os Teus Pecados Ou Levanta-te E Anda Aí Jesus Pega A situação Olha Para o paralítico E diz Levanta E anda Ora Se O pecado Produz a Enfermidade A cura Logo Vem de Deus E a cura Está relacionada Com o perdão Dos pecados Então Levanta E anda Porque perdoados São Os Teus Pecados Levanta E anda Porque perdoados São Os Teus Pecados E o texto Então vai dizer De maneira Muito simples Que Também existia No meio Desse Grupo de gente Pessoas Que estavam Preocupadas Apenas Com uma Coisa Chegar Até Jesus E aqui Esse verso 10 Vai nos dizer assim Do capítulo 2 Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem Sobre a terra Autoridade Para perdoar Pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então ele se levantou No mesmo instante Tomando o leito Retirou-se A vista de todos A ponto de se Admirarem todos E darem glória A Deus Dizendo Jamais Vimos Coisa Assim Jamais Presenciamos Um episódio Igual a esse Jamais Aproxime-se de Jesus Porque ele pode realizar Coisas Que jamais Presenciamos Nessa vida Aproxime-se de Jesus E esse é o melhor lugar Para se fazer isso No lugar em que nós vamos Sentar a mesa E participar da ceia Aproxime-se de Jesus Porque jamais Pode ser que jamais Você venha Experimentar O que poderá acontecer Aqui nos próximos minutos Ou nos próximos segundos Algo grande pode acontecer Porque o Cristo Está aqui nessa noite O Cristo Está aqui nessa noite E quem é esse Cristo Que mensagem Que é esta Essa é a mensagem Do Cristo Que revela Quem somos Que nos atrai Que perdoa pecados Que restaura A vida do homem A mensagem do Cristo As boas novas Que uma vez Que penetra No nosso coração Nos levanta Da condição Que estamos E nos faz Experimentar Coisas Que jamais vimos De tudo que falei Que você tenha fé Nessa noite De romper Com os obstáculos E de chegar Até a presença Do Cristo Porque na presença Do Cristo Existe vida Esperança Restauração Ressurreição E paz Na presença do Cristo Existe vida Esperança Restauração Ressurreição E paz Que Deus te abençoe